A gente tá falando aqui do Projeto Sweet 15, Sweet 15 é só 15 anos. Neto, qual é a música mais tocada que hoje as meninas, que quando vão conversar com você, dizem assim, ó, não pode deixar de tocar? Hoje, a música mais tocada são as músicas do Baile da Gaiola, cara. Baile da Gaiola. As meninas viajam muito, além também da música Jennifer, que não pode faltar. É, hoje tá estouradíssimo, né? Já virou meme, já virou tudo. Não, a Jennifer e essas músicas do Baile da Gaiola é estouradíssimo. Na verdade, você monta a composição lá do que você vai fazer, do checklist, com pedido e são as mais tocadas, né? No Brasil todo, que é que tá tocando aí em novela, né? Nas principais rádios, né? Nas reuniões as meninas já deixam claro e a gente só faz executar bem. Faz o alinhamento e lá no dia toca tudo que foi combinado. Isso, com todas as trocas que a gente tem. Vamos lá.